Olá, pessoal! Aqui é a Tua Júlia. Hoje a gente vai fazer uma atividade muito legal, chamada desenho intuitivo. O desenho intuitivo é um desenho que a gente não vê o que a gente está riscando. A gente usa a nossa intuição e o nosso olhar para ir fazendo o desenho. Para fazer essa atividade, vocês vão precisar de pouquíssimas coisas. Um lápis e duas folhas de papel. Pode ser papel sulfite, ou uma folha de caderno, o que vocês tiverem. Eu escolhi, para fazer o desenho, uma planta. Vocês têm que escolher algum objeto. Pode ser um sapato, pode ser um vaso de planta, pode ser uma cadeira, pode ser uma garrafa, qualquer coisa. O que vocês quiserem mesmo. Primeiro, vocês vão dividir uma folha de sulfite ao meio. Dessa forma. Vocês vão usar só uma parte, certo? E outra folha de sulfite inteira. Essa folha pequenininha que vocês cortaram, vocês vão colocar o lápis no meio, até chegar atrás. Ó, tá vendo? Vai fazer um guarda-chuvinha com o lápis e o papel. Agora vocês vão pegar o objeto escolhido, ou a plantinha, e colocar na frente. E começar a desenhar. A questão é não olhar para o desenho. O papel ajuda a gente a não olhar para o desenho. E a gente vai olhando só para o objeto, prestando muita atenção em todos os detalhes. Então, eu vou lá. É muito legal não tirar. Vou tirar o lápis da folha. Assim, vocês vão fazendo um desenho contínuo. Meu desenho ficou assim. Eu indico para quem quer aprender a desenhar, que faça isso muitas e muitas vezes, que lhe ajuda muito. E não se preocupe com o resultado final, porque o importante é a prática. Espero que vocês tenham gostado da aula de arte de hoje. Treine bastante em casa. E faça a atividade e envie uma foto para o seu professor. Um beijo e tchau. Até a próxima.